Toda mulher que se preze tem um repertório interessante De bolsas e sapatos, lingeries e vestidos Acessórios que as deixam mais bonitas Além da sua beleza natural Consagrada pelo mundo desde o tempo Deusas africanas, deusas negras E perfumes e petiscantes Fazem a nossa cabeça de vitão Eu sou feliz e desde o tempo Pensar na vida é forte e desde o tempo No jeito de vestir minucioso Irresistível Irresistível Mas só não pode esquecer Seu pretinho básico Toda mulher deve ter Seu pretinho básico Não deixe de levá-lo Sempre no seu carro Na cama linda ou fora do armário Mas só não pode esquecer Seu pretinho básico Toda mulher deve ter Seu pretinho básico Toda mulher que se preze tem um repertório interessante De bolsas e sapatos, lingeries e vestidos Acessórios que as deixam mais bonitas Além da sua beleza natural Consagrada pelo mundo desde o tempo Deusas africanas, deusas negras E perfumes e petiscantes Fazem a nossa cabeça de vitão A personalidade forte desde o tempo O jeito de vestir minucioso Irresistível Irresistível Mas só não pode esquecer Mas só não pode esquecer